A nova página da Lei de Acesso à Informação do Ministério da Defesa já está disponível na internet. O objetivo é garantir aos cidadãos o direito constitucional de acessar a informações públicas. O site foi reformulado para facilitar a busca de informações por cidadãos e empresas e traz transparência às ações do Ministério da Defesa, como convênios e despesas. Pela página, é possível enviar pedidos de informação ao Ministério, basta fazer o cadastro. E para tirar dúvidas, é só acessar o manual do usuário. Há também uma sessão de perguntas frequentes, com as principais demandas dos cidadãos.